Mano, eu vou contar uma história pra vocês agora, que mano, vocês vão me julgar pra caralho, por uma cagadaça que eu fiz assim, eu fui tentar ser gente boa, fiz uma cagada, eu não recomendo ninguém fazer, tá? Vocês estão, então já deixa o like, já dá uma moral pra nós, tá? Porque eu vou me humilhar muitão aqui, ó, foi a maior humilhação que eu já passei na vida, e mano, eu tô ligado o tamanho da humilhação, mas me arrependo muito e olho e falo, mano, fiz merda, foi assim. Eu tive um relacionamento com uma mina na faculdade, e foi um relacionamento super conturbado, super merda, super tóxico, um era ruim com o outro, puta, a gente discutia pra caralho, brigava, tinha uns puta quebra-pau, o bagulho não era legal, não era legal. Mas a gente gostava muito, mas o bagulho, a gente não conseguia lidar um com o outro, tá ligado? Tava muito em fases diferentes, cabeças diferentes, falta de maturidade diferente, o bagulho, mano, que realmente zoou. E aí, mano, um dia a gente terminou, mano, fiquei muito mal, me senti super culpado, aí a mina começou a namorar um outro cara, eu fiquei puto. Aí eu descobri que ela tinha me traído, eu fiquei mais puto ainda, aí fiquei com as amigas dela, e ela ficou sabendo, e aí a gente, tipo, era tão zoado, que a mina namorava outro cara, e a gente discutia ainda, tendo DR de coisa de quando a gente namorava, com ela namorando outro maluco. Olha isso, o outro maluco ficava olhando com uma cara de panguas, até um dia que o maluco ficou puto e veio quebrar o pau comigo, tá ligado? O maluco ficou putaço. Isso daí por si só já era ruim. O maluco, pra ajudar o namorado dessa minha ex, jogava bola no mesmo time que eu, mano. Ele jogava no... era futsal, né, então tinha muita rotação e eu pegava no gol. Nossa, maluco, cada vez que a gente quase se matou, não tá escrito. Os maluco tem que ser parado no treino e os caralho, assim, era, mano, era bagulho chatão, assim. Aí, beleza, e a gente era que quebrava no pau, tá? É, não tinha WhatsApp na época era mensagem, MSN, Facebook, tá ligado? Era tipo uns puta quebra-pau, assim, parece que a gente tava namorando ainda, tá ligado? E aí acabou que com o tempo, felizmente, eu fui me afastando cada vez mais e fui falando, mano, não tá da hora, vou sumir, mano, vou nunca mais ver e falar com essa mina. Beleza. Ficamos um tempo sem se falar, tal, namorei outra mina, terminei e tal. E aí, mano, olha, olha a humilhação, nossa. Mano, esse foi o dia que eu aprendi, mano, que, na moral, tu não pode ser bonzinho. Esse foi o dia que eu aprendi, foi assim, falei, caraca, isso aqui, foi a última vez que eu fui bonzinho na vida, assim, ó. Foi o dia que Rest in Peace e Edson bonzinho. A partir desse dia, eu falei, não, a partir de hoje, mano, eu penso em mim primeiro, foda-se. A mina, tava, terminamos e tal, passou essas tretas que a gente tinha com o namorado dela, ela terminou com esse cara, começou a namorar outro cara, eu namorei uma mina, terminei, bimbi, boba, boba. A gente foi se falar, sei lá, uns cinco anos depois, assim. A gente tava trocando ideia normal, um dia, tipo, a mina me achou no Insta, trocou uma ideia, perguntou de família e tal, e a gente ficou trocando umas ideias mais frequentes e tal, e tava um bagulho meio estranho e tal, e eu, tipo, pô, tamo trocando ideia, né? E ela namorando um maluco. E aí, um dia, mano, ela virou pra mim e falou assim, mano, tô com um problema aqui no meu relacionamento e queria te pedir uma ajuda, queria te pedir uma coisa que eu nunca te pedi nada. Eu falei, nossa, pode ir, pode falar, mano. Ela, ó, tô tendo umas tretas com o meu namorado, igual as tretas que a gente tinha na faculdade. E aí, eu queria que você fosse trocar uma ideia com o meu namorado sobre as tretas que a gente teve, e sobre como você ficou depois de terminar, bibibibobó, as tretas que a gente teve depois e tal. E adivinha, Brasil? A mina queria que eu fosse trocar uma ideia com a atual dela pra valorizar e cuidar dela. O que fita me quebrou? Que fita? Não, é isso, é isso aí. É isso aí, o que fita resume. Que fita? Eu fui lá e troquei uma ideia com o maluco. Porque eu falei, porra, posso ser uma pessoa boa, né? Não, eu posso ser uma pessoa boa, ajudar a mina, me dá passando por isso. Nem que eu nem queria nada com ela, não. Nem queria nada mesmo com ela mesmo. Eu só falei, não, posso ajudar a mina que a mina tá zoada, tal, sei. Sei lá, se eu puder fazer a mina ser feliz de algum jeito, ajudar ela de alguma maneira, vou lá. E que papo bosta. Papo bosta, bosta, bosta. Pra piorar, a mina acabou voltando com o maluco, entrou... Mano, nossa, é muito desgraçado essa história. É, é muito desgraçado. Eu vou contar uma coisa da desgraçada. Conta essa história desgraçada que vocês vão ficar em choque. Troquei ideia com o maluco. O maluco voltou com a mina, tal. O maluco foi puta abusivo, mano. Abusivo assim, vocês não tão ligado. Tem matéria do jornal sobre o que o maluco fez com a mina. Pique daqueles que tomam Exposed. Exposed, mesmo não sendo famoso. Sabe qual que é? E foi o cara que eu troquei a ideia pra dar. Fica com ela, porra. Puta história desgraçada de ponta a ponta. Que fita. Que fita é a única coisa que dá pra falar. Que fita mesmo, mano. Não tem. O cara é isso mesmo. É que fita. Mano, saiu na Folha. Não é que saiu na... Ah, saiu no jornal. Saiu na Folha de São Paulo, tal. Mano, matéria viralizou os caralhos. Não vou ler matéria aqui que tem muita coisa pessoal. Envolve nome de pessoa, tal. Não sou desses. Mano, essa história foi muito... Eu queria ser uma pessoa boa, mano. É efeito borboleta. Mano, é efeito borboleta total. É um bateria de... Mano, assim, foi... Foi terrível. Cuidado com o que você deseja, tá ligado? Isso é isso, tá viva? Não, tá viva, tá viva, tá viva. Tá bem, graças a Deus. Tá super bem, tá viajando. Tô super feliz. Tá num momento incrível da vida dela. Eu realmente gosto muito dela, tá? Como pessoa, né? Nem como ex, assim. É uma pessoa incrível. Vira e mexe. Eu vou, pô, o que você tá falando? Pô, que da hora. Eu olho com carinho hoje. Tá adiante. Sofreu tanto. Tô toda desgraça. Mas tem uma outra história boa aqui pra contar, tá? Vocês vão amar. Ainda é dentro da mesma história, tá? Pô, contei pra vocês que eu namorei essa menina. Terminamos. E ela começou a namorar um outro cara. E eles faziam a mesma faculdade que eu e tal. E tinha o mesmo ciclo de amigos. Bibi-bibi-bomba. Eu vou contar pra vocês a vez que eu anunciei pro namorado da minha ex a demissão dele. Foi uma história terrível também. Mas qual que é a boa? Eu namorava essa menina. Ela terminou comigo. Menos de um mês depois apareceu namorando um maluco que era tipo um amigo dela. Clássica. Óbvio que eu falei. Filha da puta. Tá abandonando em cima da mina enquanto eu tava com ela. Vai tomar no pão com a mina que deu moral pra ele enquanto eu tava comigo. Tá, mano? Putaço das ideias. Não tinha nem como não falar que eu não tava putaço. Eu tava doido das ideias. Doido das ideias, tá? Aí, o que acontece? Eu, é... Simplesmente, tava trocando ideia com um amigo. E esse meu amigo, ele trabalhava num veículo de Fórmula 1, né? E ele falou, mano, tô precisando de um estagiário. Bi, 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 bó, bó. Eu acho que eu consigo ajudar sim, mano. É, tu conhece uma galera que tá na facul ainda, que precisa de vaga de estádio ou tal? Eu falei, pô, mano, eu tô no grupo do futebol. No grupo do futebol tá a galera que tá na facul, né? Eu já tinha me formado, mas eu era eles alunos, mas trocava ideia com a galera primeiro. Posso mandar pro lá porque lá tem uma galera. Ele falou, pô, beleza, né? Pode mandar lá, mano. É que a gente tem estagiário aqui agora. A gente não curte muito o trabalho dele. O cara não entrega os bagulhos direito. Não gostamos muito dele. E aí a gente quer trocar, né? E aí eu tô procurando uns caras legais pra contratar no lugar dele. Beleza? Ah, mano, beleza, né? Cheguei no grupo. Mandei um e-mail pra galera. Falei, fala, pessoal, tudo bom? Mano, camarada meu tá com... Acho que nessa época até já era zap, já? Já era zap? Já era zap. Tinha um grupo de e-mails, mas tinha um zap também. E aí eu mandei pra galera. Falei, fala, galera, ó, mano. Camarada meu tá procurando uma galera pra trampar em tal lugar. Bibi, bó, bó. Quem quiser, dá um salve aí. Era grupo do Facebook. Pode crer. Grupo do Face. Grupo do Face. Lembrei. Aí, mano, mandei, pá. Aí o maluco me chama na DM. Falei, mano, o atual da minha ex, né? O cara que namorava a minha ex na época. Virou pra mim e falou assim, mano, tu tá com a vaga aí? Tu falou da vaga aí de Fórmula 1, bibi, bó. Falei, é. Então onde que é? Falei, de tal lugar. Aí o maluco olhou. Falei, pra fazer o quê? Falei, não, é estágio. Bibi, bó, bó. Beleza. Mano, aí eu cheguei na facul, porque eu... Toda sexta-feira tinha uma festinha que a gente fazia na faculdade. E como eu era da Atlético, eu tinha me formado, eu ainda colava lá. Porque eu jogava bola, que ex-aluno pode jogar no Juca ainda por dois anos depois que ele se forma, né? E aí a gente sempre colava lá, porque tinha uns amigos nossos na faculdade ainda, tal. Era tipo o programa nosso. Aí eu colei, tava me aí chorando, assim. E aí eu olhando e falando, mano, o que será que a mina tá chorando? Aí eu nunca entrei na faculdade. E eu já tava, tipo, entrando de boa, assim. Indo tomar meus brothers. Aí a mina virou e veio direto na minha direção chorando. Falei, mano, pode falar comigo? Ah, meu, eu preciso falar com você. Eu falei, o quê? Tu fez meu namorado ser demitido? Eu olhei e falei, mano, não, não fiz ninguém ser demitido, mano. Por quê? Porque ele veio me falar que tu colou no grupo falando de uma história, não sei o que lá, anunciando a vaga de trabalho dele. A porra do meu amigo era o meu veterano de faculdade. Ele não sabia que eu tava no time de futebol. Não sabia que o maluco, que era estagiário dele, tava no mesmo time de futebol que eu. Não sabia que o cara era namorado da minha ex. E eu anunciei pro moleque, o ex da namorada dele, anunciei. Tavam procurando um pra vaga dele e o maluco colou no chefe dele. O chefe dele virou e falou assim, é, a gente não tá muito feliz com o seu trabalho. Inclusive, vamos adiantar só de demissão então. E demitiu ele naquele dia. Irmão. E eu, literalmente. Literalmente. Não tinha feito nada. E eu olhei. E é uma situação. Não, essa é um que fita, Rodrigo. Essa é um que fita mesmo, mano. Irmão. E pra eu conseguir olhar no olho da mina e falar. Mano, eu não tenho nada a ver com isso. E pro namorado dela, pra não gerar um quebra-pau. Porque na minha cabeça eu olhei e falei. Não, esse é um excelente motivo pro maluco sair na mão comigo. Já não bastasse o rolê da mina dele. O maluco foi demitido. E, mano, esse pau o cara vai achar que fui eu. E tem todo motivo pra achar que fui eu. E, mano, o cara vai sair na mão. E vai dar mó treta no time de futebol. E vai dar mó treta na faculdade. Vai dar mó treta com a mina. Mano, mano, que fitaça, tá ligado? Não, não vou falar que eu não tava com uma leve satisfação. Nossa, que fita. A minha cabeça tava. Bah, que fita total. Minha cabeça tá. Caralho, que fita. Caralho. Minha cabeça tava. Tá ligado? Só que eu, racionalmente, tava. Pô, isso tá erradão, né? Vou sair de erradaço nessa brisa, mano. Nossa. Eu não imaginei, porque, pô, ela ia, mano. É, a fita foi. Falei pra mina. A mina falou com o cara. Aí um dia o maluco chegou pra mim, do nada. Falei, mano, ó, seguinte. A mina me falou o bagulho. Conversei com o meu chefe também. Porque ele foi conversar com o chefe dele. Se eu que tinha pedido pra mentir ele, mano. E aí, mano, o cara falou que não tem nada a ver e tal. É, de boa. Então, mano, beleza. Eu vou acreditar que tu não tem nada a ver com a parada. E é isso aí. É nóis. Eu olhei aqui e meti um... É isso, mano. Clima tenso rachou o elenco do time da Facu. Não. Porra. Rach. Rachou. Rachou. Mano, coitado do cara. Emiliação em dobra. Foi procurar cobre e descobri o ouro. Foi, mano. Ouvindo uma história dessas e vejo que minha vida tá muito parada. Mano, fica nessas. Evita falar com essa mina, na moral. Brother, eu tô namorando hoje em dia. Eu tô em outra relação, tá? Eu tô em outra fita agora. Passou mais de 10 anos, mano. Passou de mais 10 anos. Passou mais de 10 anos.